Tomei a saideira Colei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Coração de raparica, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Coração de raparica, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava solcado Fazia um caminhão de lixo no levo Peguei o spray da mão no pinchador E escrevi no muro, diga não amor Olhei do céu, que vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E pra não acreditar na sua fantasia Você mente, mente que nem sente Mente que acredita na própria mentira E pra não acreditar nas suas fantasias Você dizia que me amava e queria ter dois filhos E um cachorro em casa Eu tão trouxa acreditava em todas as mentiras Que você contava Mas eu comecei a escopiar Quando de vez em quando você sumia Então eu resolvi te procurar E acabei vendo que eu não queria Você mente, mente que nem sente Mente que acredita na própria mentira E pra não acreditar na sua fantasia Você mente, mente que nem sente Mente que acredita na própria mentira E pra não acreditar na sua fantasia Você mente, mente que nem sente Mente que acredita na própria mentira Vem me gritar nas suas fantasias Vem com o Banda Vila! Depois que disse que o coração calejado não apanha mais Não conhece o coração sofrido desse pobre rapaz Me diz então se a gente é pra valer só mais uma ilusão Me poupa sim o meu trabalho de curar mais uma cicatriz do coração Já tô cansado de enxugar as lágrimas E afogar o sentimento na caixa, essa tortura que não passa Essa tortura que não passa Já tô cansado de enxugar as lágrimas E afogar o sentimento na caixa, essa tortura que não passa Essa tortura que não passa Depois que disse que o coração calejado não apanha mais Não conhece o coração sofrido desse pobre rapaz Me diz então se a gente é pra valer só mais uma ilusão Me poupa sim o meu trabalho de curar mais uma cicatriz do coração Já tô cansado de enxugar as lágrimas E afogar o sentimento na caixa, essa tortura que não passa Essa tortura que não passa Já tô cansado de enxugar as lágrimas E afogar o sentimento na caixa, essa tortura que não passa Essa tortura que não passa Vem com o Banda Vila Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que espiou demais E seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Poucos metros quadrados virou labirinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que espiou demais E seu toque não traz E seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E não importa mais saber o que eu sinto E nem importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E não importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto E não importa mais saber o que eu sinto E não importa mais Vivendo essa vida aí sem freio Parando noite e dia no piseiro Nem sei onde arrumo tanto dinheiro Ainda bem que você chegou Pra conservar a minha vida Cancela aí Cancela a zona que eu me apaixonei Minha criança agora eu largo de vez Sem despedida Pra não correr o risco de ter recaída Cancela aí Cancela a zona que eu me apaixonei Minha criança agora eu largo de vez Sem despedida Pra não correr o risco de ter recaída Imagina aí Imagina aí o desmanteiro Vivendo essa vida aí sem freio Parando noite e dia no piseiro Nem sei onde arrumo tanto dinheiro Ainda bem que você chegou Ainda bem que você chegou Pra conservar a minha vida Cancela aí Cancela a zona que eu me apaixonei Minha criança agora eu largo de vez Sem despedida Pra não correr o risco de ter recaída Cancela aí Cancela a zona que eu me apaixonei Minha criança agora eu largo de vez Sem despedida Pra não correr o risco de ter recaída Cancela aí Cancela a zona que eu me apaixonei Minha criança agora eu largo de vez Sem despedida Pra não correr o risco de ter recaída Ah, 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 ah Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou Foi jogado palavras ao vento, de sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, sentar de volta antes de secar Você é a sua boa mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você é a sua boa mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou Foi jogado palavras ao vento, de sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, sentar de volta antes de secar Você é a sua boa mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você é a sua boa mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você é a sua boa mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Vem com o Banda Vila Vem com o Banda Vila Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu pedi sua mãe, vou pedi seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor, o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor, o resto cuida a Deus Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor, o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor, o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor, o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor, o resto cuida a Deus Música Música